A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser um derby difícil de começar porque nesse momento no Champions League não tem um jogo fácil ok? Mas eu vou falar muito sobre meu oponente mas eu não me esqueci eu não me esqueci a última performance na segunda-feira fora SIPA jogou muito bem na segunda-feira e você perdeu 3 oportunidades no campo, no campo no campo, no campo isso foi muito importante para preparar minha estratégia para amanhã a consistência dos resultados positivos são meus principais para amanhã ok? porque é muito importante para o nosso grande time para o nosso trabalho para os meus jogadores a consistência dos resultados positivos porque o clube tem que ganhar cada vez nós temos uma boa oportunidade na Champions League amanhã por exemplo para qualificar é nosso objetivo ok? eu respeito nós respeitamos nossos oponentes mas nós temos uma boa oportunidade de jogar com os fãs juntos bom relacionamento entre o técnico e o jogador é muito importante é meu objetivo amanhã a consistência dos resultados positivos são meus principais para amanhã ok? porque é muito importante para o nosso grande time para o nosso trabalho para os meus jogadores positivos a consistência dos resultados positivos porque o clube deve ganhar cada vez nós temos uma boa oportunidade na Champions League amanhã por exemplo para qualificar é nosso objetivo ok? eu respeito nós respeitamos nossos oponentes mas nós temos uma boa oportunidade de jogar com os fãs juntos bom relacionamento entre o técnico e o jogador é muito importante é meu objetivo amanhã a consistência dos resultados positivos são meus jogadores para amanhã ok? é muito importante para o nosso grande time para o nosso trabalho para os meus jogadores positivos a consistência dos resultados positivos porque o clube deve ganhar cada vez nós temos uma boa oportunidade na Champions League amanhã por exemplo para qualificar é nosso objetivo ok? eu respeito nós respeitamos nossos oponentes mas nós temos uma boa oportunidade de jogar com os fãs juntos bom relacionamento entre o técnico e o jogador é muito importante é meu objetivo amanhã a consistência dos resultados positivos são meus principais para amanhã ok? porque é muito importante para o nosso grande time para o nosso trabalho para os meus jogadores para os meus jogadores um resultado positivo a consistência dos resultados positivos porque um grande clube precisa ganhar cada vez nós temos uma boa oportunidade na Champions League amanhã por exemplo para qualificar é nosso objetivo ok? eu respeito eu respeito nós respeitamos nossos oponentes mas nós temos uma boa oportunidade de jogar com os fãs juntos bom relacionamento entre o técnico e o jogador é muito importante é meu objetivo amanhã é a consistência dos resultados positivos são meus principais jogadores para amanhã ok? é muito importante para o nosso grande time de Série Silva para o nosso trabalho para os meus jogadores é um resultado positivo a consistência dos resultados positivos porque um grande clube precisa ganhar cada vez nós temos uma boa oportunidade na Champions League amanhã por exemplo para qualificar é nosso objetivo ok? eu respeito nós respeitamos nossos oponentes mas nós temos uma boa oportunidade de jogar com os fãs ok? bons relacionamentos entre o técnico e o jogador é muito importante é meu objetivo amanhã a consistência dos resultados positivos são meus principais para amanhã ok? porque é muito importante para o nosso grande time de Série Silva para o nosso trabalho para os meus jogadores para os meus jogadores um resultado positivo a consistência dos resultados positivos porque um grande clube precisa ganhar cada vez nós temos uma boa oportunidade na Champions League amanhã por exemplo para qualificar é nosso objetivo ok? eu respeito nós respeitamos nossos oponentes mas temos uma boa oportunidade de jogar com os fãs ok? bom relacionamentos entre o técnico e o jogador é muito importante é meu objetivo amanhã para o nosso trabalho